Música Fala galera do Youtube, beleza? Aqui é o canal Overgame com vocês Vamos aí pra mais um vídeo no canal E hoje eu trago aqui pra vocês O Mario Kart DS, beleza? Esse aqui é um game do Nintendo DS, né? E esse aqui é o emulador de Nintendo DS Para Android, beleza? Vamos aí, vamos estar mostrando pra vocês como é que é o jogo Como que é o emulador Muito show de bola Muitas coisas aqui, muitas funções E vamos aí pra uma partidinha aí Bom, hoje Eu tô começando aqui um novo tema no canal, né? Que é batalha dos games E o que acontece? No final do vídeo eu vou colocar dois games pra batalhar E vocês que acompanham o meu canal Vocês vão votar nos comentários E ver qual game que vocês vão querer no próximo domingo, beleza? Durante a semana eu vou estar postando um vídeo normal Mas todo final de semana eu quero estar fazendo isso, beleza? Pra estar trazendo esses games mais antigos pra vocês estarem vendo, beleza? Então vamos aí Vamos aí pra uma partidinha Vamos com o Mario mesmo Esse carrinho aqui é novo, mas ele é meio lento Vamos com esse aqui mesmo E cara, o negócio aqui é 10, velho Show de bola, da hora E esse jogo aqui, ele tá meio difícil de achar ele Deixa eu mudar aqui Aí, agora a tela é inteira E cara, esse game aqui Esse jogo, ele tá meio difícil de achar nos sites de games Eu não sei o que que tá acontecendo Mas esses jogos da... Da Nintendo tá sumindo Foi pro lugar errado, velho Vamos que vamos Vai ter que ganhar Pode perder não, hein Muito da hora esse game aqui Eu nunca tive um Nintendo DS, né, velho Nunca tive um Nintendo DS Então, meu Muito da hora Muito da hora esse aqui Eu joguei Mario Kart No 64 Mas esse aqui é totalmente diferente Ui, me acertaram De novo Esse aqui é muito da hora Esse jogo aqui, né, velho Ele saiu só pra portátil, né Que era o DS Eu sou louco pra... Pra jogar o... O Nintendo DS 3 DS 3D É, o DS 3D Porque tem muito jogo top Pra aquele game ali, viu E pra ver um nitro, né E tá aí, ó Joguei um show de bola Esse emulador aqui É o seguinte Esse emulador aqui Ele é pago Ele não é de graça, viu Ele tá lá na Play Store Esse aqui é o Drastic É o único emulador Que funciona esses jogos aqui O resto não funciona, cara Eu tive que comprar ele Eu paguei na faixa de uns 14 conto Nesse emulador aqui Paguei na faixa de uns 14 conto Mas, cara, compensa É, compensa porque ele roda os jogos Tudo liso, de boa, né Roda os jogos liso, liso, liso De boa E todos os jogos Tô achando isso aqui Meio devagar Eu acho que eu devo ter Acho que eu devo ter colocado Num nível fácil Acho que eu nem percebi Mas vamos que vamos, ué Porque sempre eu jogo isso aqui E, cara, é meio difícil, né Não é tão fácil assim, não Vou deixar um presentinho aqui também Mas é top Top, top Muito top esse joguinho aqui Muito da hora Fiquei em primeiro mesmo Mas tô estranhando Foi muito fácil essa corrida aqui Geralmente isso aqui é mais difícil E tá aqui, ó Um lado aqui, ó Pra você ver Que é Toxic Queen, ó Um lado é Toxic Queen E o outro é Normal Muito da hora Muito show, cara Muito 10 mesmo Imagina naquela época, né Um Game Toxic Queen Nossa Era sensação Vamos ver pra mais uma corrida Bom, então Nossa Isso aí saiu voado na frente Vamos por aqui também Então O que acontece Eu tô com esse novo tema No canal aí Porque, tipo assim Eu tô postando um vídeo Nem sempre Nem sempre tá sendo Direto Então eu quero Sempre tá postando um vídeo E aí eu quero fazer isso aí Durante a semana Eu vou tá postando Os vídeos Normal, né Dos vídeos da Play Store Dos jogos da Play Store E tal Os jogos que sempre Eu venho fazendo E final de semana Eu quero tá fazendo Uma batalha de games Uma batalha assim De, por exemplo Colocar lá Um jogo do Nintendo 64 E um jogo Da Sony Playstation Entendeu E batalhar E ver qual que vai ganhar Qual for For mais votado É que eu vou tá fazendo Um vídeo Beleza Tá fazendo Uma gameplayzinha E contando Um pouquinho Do jogo, né Eu já tô começando Aqui logo Com essa Com esse jogaço Aqui do Do Mario Nossa, velho Esse negocinho Azulzinho aí É terrível Muito da hora Muito 10 O joguinho aqui Vixe Eu me divirto demais Com esse joguinho aqui Quando eu tô em casa Cara, tem hora Que eu largo Até o meu Eu largo Até o meu Playstation Pra jogar isso aqui Você acredita? Tem hora Que eu largo Largo meu videogame E falar, vamos jogar No celular mesmo Ganhamos mais umas Da hora Muito 10 Muito show de boa Bom, gente É isso Eu fico por aqui Espera aí Até o final do vídeo Que eu vou tá colocando O negócio aí Pra vocês Tá votando No jogo Que vocês vão querer Pra semana que vem Beleza? Fico por aqui Até o próximo vídeo E até mais Falou